Não sei também, peraí. Mas fala que bagulho da guilda. Acho que ia desculpar fora. Então é, tá ligado? Então não precisa de mais line. Não precisa de line nossa, precisa do pessoal, tá ligado? Ah, precisa das pessoas, mas não é da guilda então. Sim, então, isso que eu tô falando. A guilda já tem na nossa. Que é aquela line lá que tá dando bala. Mano, eu vou jogar coisa mais nossa. Ainda então, a gente bota vocês também, né? Claro. Pô, menor, menor. Amassar demais, pai. Então. É isso que tá. É menor pra bora. Arrushar bora, filha. Ela já sai falando, eu vou fazer o primeiro. Um já faz o primeiro com o outro, já faz o segundo. Aí. Moleque, o nosso esquadro, moleque. Tá certinho, moleque. Joga aí uma parte de você e depois vai. Tá bom. Aí, meu áudio tá estranhão. Aí. Moleque, meu áudio tá estranhão. Melhor agora meu áudio. Aí, meu áudio tá estranhão. Melhor agora meu áudio. Não, melhor não. Caralho, minha mãe limpou a porta do quarto e mexeu em alguma coisa, meu áudio. Ai, ai, ai. Aaaaah. Caralho, minha mãe limpou a porta do quarto e mexeu em alguma coisa. Ai, ai, ai. Aaaaah. Mano, meu áudio tá estranhão, viado. Que isso? Calma, meu áudio tá estranhão, mano. Calma, meu áudio tá estranhão, mano. hã... Hã porra, nenhum, número então. Tá.. Ah, tá. Então meu fone, porra. Fala alguma coisinha. Não é que ela tá aprendendo pra caralho. Que isso, cara? Que isso é um corto e ação. E aí 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 E aí